Carol, meu amor. Carol, eu voltei. Eu voltei, meu amor. Voltou? Não pode ser! Xavier, deixa eu te explicar, por favor. O que é que você quer explicar? Hã? O que é que você quer explicar? Foram dois anos. Dois anos sem vir aqui. E quando eu chego é isso? Você tá grávida! Xavier, me escuta, por favor. Meu amor, por favor, me desculpa. Não é o que parece. Não é o que parece? Por favor. Você quer ensinar o quê? Hã? Você quer ensinar o que eu tô delirando? Que eu não tô vendo isso daí? Por favor, me escuta. Escutar o quê, Carol? Não é o que você tá pensando. Não é o que eu tô pensando. Agora eu sei por que você só mostrou o rosto nas chamadas de vídeo. É porque você tava grávida e grávida de outro homem. Não é isso. Não é isso o quê? Eu sou um trouxa mesmo. Eu sou um trouxa. Eu não mereço isso, por favor. Você... Puta, por favor. Quem não merece isso sou eu, Carol. Quem não merece isso sou eu. Eu fui fiel a você esse tempo todo. Você não merece nada. Nada. Nada de mim. Quer saber de uma coisa? Fica aí sozinha. Não, não me deixe aqui. Aliás, sozinha não. Fique com o pai dessa criança. Não me deixe aqui. Xavier, você voltou. Me solta. Não quero falar comigo. Eu tô... Tô decepcionado. Mas o que aconteceu, Xavier? Nada mais me alegra. Mas como assim você não tá feliz em me ver? Lembra que eu sou seu melhor amigo? Me solta. Se você fosse mesmo meu amigo, você teria me contado o que aconteceu com minha namorada. Eu não acredito que depois de tanto tempo fora, eu volto e encontro a Carol grávida. E você sabia. Eu sei que você sabia. Todo mundo sabia. E todo mundo me deixou fazer esse papel de trouxa por tanto tempo. Foram dois anos. Dois anos que eu passei fora e ela aqui com outro homem. Escuta só. Eu queria te contar, mas eu não pude. O quê? Você era meu melhor amigo. Você era meu melhor amigo. E você não me falou nada. Você também é um traidor. Peraí, Xavier. Eu posso te explicar tudo. O quê? O que você vai explicar? Hã? Pra mim, vocês dois são a mesma coisa. Eu poderia ter sido mais claro com você. Poderia ter te explicado tudo. Hã? Mas... Do que você tá falando? Não vai me dizer... Que... Não vai me dizer que... Que você é o pai da criança. Eu não acredito. Eu não acredito. Todo mundo me decepcionou. Todo mundo me decepcionou. Eu vou embora. Xavier. Xavier, espera. Eu vou te contar tudo. Não é nada disso que você tá pensando, cara. E como não? Mas eu não quero mais saber de nada. Eu não acredito nem em você. E nem nela. Me escuta com atenção. Uma noite, Carol tava indo comprar os remédios da sua mãe e... Um cara começou a seguir ela. A rua tava deserta, escura. E... Bom... Você já deve imaginar o que aconteceu. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser! Tiveram coragem de fazer isso com ela. Olha, eu sinto muito, Xavier. Vamos lá conversar com ela. O importante é que você fale com ela pessoalmente. Vem. Vem. Carol! Carol! Ela deve estar trabalhando. Vamos lá. A Carol! Cadê a Carol? A Carol? A Carol não trabalha mais aqui no rancho, moço. Ela pediu as contas. Na verdade, ela tava muito triste. Ela disse que ia pra capital. Só não sei o que aconteceu. A Carol, meu amor. A Carol, meu amor. Me perdoa! Me perdoa, Carol! Por que? Por que isso deve que acontecer? Por que isso deve que acontecer?